Estamos voltando do nosso belíssimo trabalho, né Juliano, feito lá no Rio de Janeiro, Teste de Velocidade, quem está assistindo aí? Estou assistindo os vídeos mais incríveis do ano. Os vídeos mais incríveis do ano aí, ó. Eu estou assistindo o Jornal Nacional aqui na Globo, ao vivo. Estamos voltando, agora é de noite. Estamos na cruzinha de aeronave do avião. Que horas temos aí? Nove horas. Nove horas. Daqui a pouco estamos chegando em Santa Cruz aí. Um abraço aí. Um abraço.